A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para uma ocorrência aqui na Avenida Bruno Martini, na região do bairro Jardim Florença. A gente observa aqui na via, inclusive no chão, tem muito sangue da vítima dessa ocorrência policial. A informação que a nossa equipe recebeu é de que houve uma briga aqui no local por conta de trânsito, uma briga de trânsito em que um homem que estava no carro estaria então dirigindo aqui de forma perigosa pela avenida e teria fechado o motoboy. E por isso os dois discutiram e o motoboy teria pego um capacete e agredido na região da cabeça esta vítima, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até o hospital. A informação que tivemos via central aí, que após uma situação no trânsito, as pessoas aí acabaram entrando em vias de fato, o qual o outro ali veio a ser atingido por um capacete. O mesmo foi encaminhado aqui para o hospital regional, pois encontra-se com nível de consciência alterado e foi repassado sobre os cuidados médicos. Qual que é a gravidade do ferimento? Ele não está responsivo, então aparentemente com o TCE leve aí, então com ferimento na parte do hospital do crânio. Então vamos aguardar aí o parecer médico, mas a princípio foi encaminhado com o TCE moderado, leve. A vítima foi trazida até o hospital regional de Sinop, onde a polícia militar está neste momento aguardando. E assim que essa vítima conseguir conversar, eles vão colher mais informações para saber exatamente o que aconteceu e a verdadeira motivação dessa discussão no trânsito registrado aqui em Sinop. Lembrando que o suspeito, de acordo com a PM, será levado à delegacia também para prestar depoimento.